Daí o Enem começa a se aproximar e junto com ele vem o estresse, a ansiedade, o medo de não conseguir, de não ir bem na prova e não passar. E isso é completamente comum agora que a gente tá entrando nessa reta final, mas também pode ser muito perigoso, muito traiçoeiro se a gente não souber lidar da maneira correta, não souber se controlar, colocar a cabeça no lugar. Eu passei por tudo isso e tem algumas coisas que eu gostaria de ter feito diferente quando foi comigo e alguns conselhos que eu quero muito, muito passar pra vocês. Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 18 anos e agora no CISU 2021.1, que agora já aconteceu o CISU 2021.2 lá no começo do ano eu fui aprovada em primeiro lugar no curso de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Então, bora lá conversar sobre isso. Primeiramente, eu gostaria de começar dizendo que esse vídeo foi pedido de uma inscrita aqui do canal, a Ana Paula Cordeiro. Ela me perguntou se eu tinha passado por tudo isso também, desse medo, desse estresse, dessa ansiedade, assim que a gente vai entrando nessa reta final, né, pro Enem, pros vestibulares, que a prova vai se aproximando. E se eu tivesse passado por tudo isso, como que eu fiz pra lidar, como eu fiz pra me livrar de todo esse medo, todos esses sentimentos ruins que parecem que vão só crescendo conforme a prova tá chegando. E gente, deixando bem claro que se vocês querem algum vídeo, eu adoro trazer conteúdos que vocês realmente querem assistir aqui pro canal, podem ficar à vontade pra me dizer de que maneira eu posso ajudar vocês nessa trajetória com os vestibulares. A minha DM do Instagram tá aberta, é só me mandar uma mensagem por lá ou deixar aqui nos comentários. E já quero começar dizendo também que eu não lidei nada bem com tudo isso, muito pelo contrário. E é exatamente por eu ter passado por tudo que eu passei que eu não vou deixar de maneira nenhuma que vocês cometam os mesmos erros que eu cometi quando eu tava aí no seu lugar. Então, nesse vídeo eu vou falar coisas que eu fazia e que me ajudavam demais a lidar com tudo isso. E também coisas que eu fazia e só me prejudicavam, só dificultavam ainda mais as coisas. Pra mim é aquele famoso, não façam isso, não sejam como eu, porque realmente eu dificultei demais a minha trajetória. Então, vamos lá. Nessa mesma época do ano passado, mesmo o Enem 2020 não tendo sido em novembro como o Enem 2021 vai ser, ele ter sido adiado depois, e tava até pior, acho que tá esse ano, porque tava toda aquela coisa de vai adiar, não vai adiar, meu Deus, como que vai funcionar o Sisu depois, tava tudo uma bagunça de datas. Então, eu não sabia ainda, mais ou menos, acho que nessa época, se o Enem seria em novembro ou janeiro ou maio de 2021. E assim, foi bem nesse exato momento, há um ano atrás, que eu tive uma explosão de sentimentos, basicamente, e eu fiquei muito mal nessa época. Sabe, parece que eu passei todo o ano de 2020 só juntando, 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 e foi chegando assim, se aproximando da prova, e a bomba explodiu, não tinha como. E como que essa bomba explodiu? Basicamente no meu rosto. Eu já contei aqui no canal, tem vídeo contando, inclusive, mas eu tive um problema de pele, por causa do estresse dos vestibulares. Eu acordei um dia, contando bem resumidamente pra vocês, eu acordei um dia, e o meu rosto tava em carne viva. Eu fui em vários médicos, e ninguém conseguia descobrir o que eu tinha. Fiz uma penca de exames e tava tudo certo, mas aquilo tava no meu rosto e me incomodava demais. Foi algo muito prejudicial pra mim, pra minha saúde mental, pros meus estudos. E foi bem nessa época do ano, acho que eu comecei aí um monte de médicos e ninguém sabia me dizer por que daquilo tá acontecendo, né? Então tá aí, mais um motivo pra gente aprender e lidar com esses sentimentos logo, antes que eles acabem se manifestando em algo muito, muito pior, como por exemplo, no meu caso, que foi com a minha saúde. E gente, o que que eu fazia? Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa muito, muito ansiosa, mas tipo, em outro nível. Eu fico imaginando na minha cabeça várias situações. Em vez de eu ir lá e fazer, eu fico antes imaginando tudo que pode dar certo, tudo que pode dar errado, criando inúmeras situações fictícias na minha cabeça. Eu sou esse nível de pessoa. E eu fazia muito isso quanto aos vestibulares. A minha ansiedade atacava e eu ficava, meu Deus, e se eu passar mal na hora da prova? E se eu não souber fazer uma questão e me desesperar? E se o tema da redação for uma coisa nada a ver e eu não ter repertório, eu não saber se querer ver o que que eu faço? Eu tô me preparando o ano inteiro pra chegar lá e ter um dia pra resolver tudo, sabe? E aí eu começava a imaginar esse monte de situações hipotéticas, situações ruins, no caso. E isso, a vinha com ansiedade, eu atacava o estresse, eu atacava o medo de não conseguir. Então, aos poucos, eu demorei muito pra fazer isso, eu não quero que vocês demorem. Eu fui melhorando e estou transformando todas essas coisas ruins em coisas boas. Por exemplo, a ansiedade atacava e ao invés de eu ficar pensando em tudo que poderia dar errado, em todas as coisas que estavam contra mim naquele momento e que poderiam acontecer, e tirar a minha vaga de mim e fazer com que eu não fosse aprovada, assim, no ano passado. Esse ano, basicamente, né? Porque foi em abril. Tudo, eu pegava tudo isso e transformava em coisas boas. Ou seja, em vez de eu pensar no dia da prova, em o que eu ia fazer no dia da prova, eu pensava o que eu vou fazer quando eu tiver passado. Qual é a primeira coisa que eu vou querer fazer, qual é a primeira pessoa que eu vou querer que fique sabendo a matrícula, como que eu vou fazer. Então, ao invés de pensar em tudo que poderia dar errado, eu pensava em tudo que poderia dar certo. Gente, aqui a gente chega onde eu mais quero conversar com vocês sobre, que é otimismo. Basicamente, o otimismo é a melhor ferramenta que a gente pode usar na preparação para os vestibulares. Eu sei que é muito difícil você se manter otimista em meio a tudo que está acontecendo. Tudo é difícil no quesito vestibular, não existe, acho que, nada fácil relacionado a isso. Mas, se manter otimista é o melhor que você pode fazer. Já tem tantas outras coisas contra você? Não fique contra você também, sabe? Seja otimista. No fim das contas, ser aprovado está exclusivamente na nossa mão. Só depende da gente. E no fim das contas, também tem na sua mão se a sua aprovação vai ser mais fácil de conseguir ou mais difícil. Quando a gente coloca na nossa cabeça e começa a imaginar Ah, é porque é muito difícil ser aprovado. Ah, é porque isso ou aquilo pode dar errado. É exatamente isso que vai acontecer. Vocês estão entendendo, sabe? A gente pensa e aquilo acontece. É bizarro. Vou dar um exemplo prático para vocês, mais uma vez, da minha pessoa. Vocês sabem, eu já falei aqui no canal antes, que a minha primeira opção de universidade era a USP. Era, assim, o meu sonho de consumo. Tanto que no dia da prova da FUVEST, que é o vestibular para passar na USP, era a prova que eu mais estava com medo, que eu mais estava nervosa, que eu tinha mais medo que as coisas dessem errado. O que aconteceu? Passei mal. No dia da prova da FUVEST, gente, da primeira fase, eu comecei a passar mal, me deu falta de ar. Quando eu estava fazendo a prova, eu atrasei, eu tive que chutar as últimas questões porque eu não consegui terminar. E tudo aquilo porque eu estava com tanto medo de fazer a FUVEST, eu tinha colocado na minha cabeça que era muito difícil e eu não sei o que eu fiz, mas eu estava com medo de passar mal, de não conseguir resolver as questões. E foi realmente isso que aconteceu. E o que deu no fim? Não passei na FUVEST. A prova do ENEM. Que era assim, eu acho que a prova do ENEM foi o vestibular que eu menos estava com medo, sendo bem sincera, porque na minha cabeça eu ia passar por outro vestibular, eu não ia passar pelo ENEM. E exatamente por eu não estar tão com medo assim no ENEM, o que garantiu a minha aprovação? Por qual meio eu consegui ser aprovada? O ENEM. Estão entendendo que a gente é o que imagina? É uma coisa muito doida, sabe? Como nós mesmos criamos barreiras para a gente ultrapassar e já é tão difícil por si só, por que você vai ficar dificultando mais ainda? Sejam otimistas, não seja você mais uma dificuldade na sua própria trajetória. E outra coisa também que eu fazia, que me ajudava a modificar toda essa ansiedade ruim para uma ansiedade boa, ao invés de ficar pensando que poderia dar errado, pensar em como seria feliz conseguir a minha aprovação, em como seria realizar os meus sonhos e dar esse orgulho para mim, para minha família. Era o quê? Gente, eu já falei, acho, no vídeo de como manter a motivação para os vestibulares, vou deixar aqui no card para depois vocês irem lá assistir, caso não tenham assistido. Eu assistia muito vídeo de pessoas sendo aprovadas, aqui no YouTube mesmo, tá cheio. E eu lembro que eu assistia até três vezes o vídeo da mesma pessoa, eu adorava. Um dia eu acordava mal, acordava sem motivação, com aquele monte de pensamento ruim de, meu Deus, eu não consigo nem estudar um único dia que a gente já está aprovada no ENEM ou nas provas. Eu assistia muito, muito vídeo de aprovados. E aquilo me dava um gás tão grande, sabe? De, eu quero passar por isso. Porque a preparação para o ENEM, ela não é algo rápido. Não é uma coisa que, ah, em um mês, você já se prepare e vai lá fazer a prova. São meses e meses de estudo e de dedicação. E nesse meio tempo, nessa rotina, a gente acaba esquecendo do porquê está passando por tudo aquilo. A gente só vê a parte do estudo, mas não vê o que está querendo conquistar lá na frente, sabe? Então, quando eu vi as pessoas sendo aprovadas, eu só conseguia pensar, eu quero passar por isso. Eu quero esse choro, eu quero essa felicidade, eu quero esse abraço nos pais, aquele orgulho de eu conseguir. Não foi fácil, mas eu venci tudo isso. E aquilo me dava tanta força para seguir em frente, sabe? Então, assistam vídeos de aprovados, se vocês gostam também. Porque isso dá um gás muito bom. E parece que na hora que você vê a pessoa sendo aprovada, você fica tão feliz por ela. Eu ficava muito feliz. Eu ficava mais feliz até que o próprio aprovado. E aquilo me ajudava demais a transformar tudo aquilo de ruim que eu estava sentindo em uma coisa boa. E principalmente a me motivar também a continuar estudando. Outra coisa que me ajudava demais também a lidar com tudo isso era lembrar que eu não estava sozinha. Que não era só eu que estava passando por aquilo que tinha milhares de outras pessoas espalhadas pelo Brasil que estavam sentindo a mesma coisa. E maneiras que eu fazia para isso era entrar em grupos de Facebook. Até hoje eu estou em vários grupos de Facebook de vestibular, onde as pessoas iam lá e desabafavam. E aí todo mundo ia nos comentários e falava gente, eu também estou passando por isso. Eu me sentia muito acolhida mesmo. Eu não conhecendo aquelas pessoas. Eu sabia que eu não estava passando por tudo isso sozinha. Que não era só eu, sabe? Apesar que assim, isso pode ter dois lados. Porque tem o lado bom, que você não se sente sozinho, que você sabe que não é só você que está passando por aquilo. Mas também tem o lado ruim, que é de se comparar aos outros. Eu também sofri muito com isso. Já trouxe aqui para o canal também esse tema. Que eu me comparava demais, 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 demais. Sabe? A gente vê na internet esses vestibulantes perfeitos. Que parecem que estão sempre rendendo nos estudos. E que criam métodos revolucionários de estudar. E nossa senhora tem notas perfeitas. E eu não era assim. Eu era normal. Sabe? Nada de muito espetacular. Eu tinha os meus atos e baixos. Faz que eu estudava mais. Que eu rendia horrores. E faz que eu não conseguia nem ver um livro de vestibular. Ou uma videoaula que eu já estava surtando. Então, também. Usem as redes sociais. Usem esses meios. Conversem com pessoas que estão passando pelo mesmo que vocês. Aqui no canal mesmo. Tem diversos de vocês que estão passando por isso. Então, conversem. Sejam amigos, sabe? Conheçam gente que está nessa mesma situação. Eu tinha, acho que dois amigos só. Que também estavam prestando os vestibulares. E estavam passando por isso. Mas eu encontrava nas pessoas na internet, assim, muito conforto. Saber que eu não estava sozinha. Mas também não deixem isso ser levado para o lado negativo. Que é o lado da comparação. Você não é igual a ninguém. Você não é aquela pessoa que está rendendo horrores nos estudos. E que passou em primeiro lugar em medicina na USP. E você nunca vai ser. Do mesmo jeito que aquela pessoa nunca vai ser você. Uma coisa que te difere de todas as outras. É simplesmente o fato de você ser você. Ninguém é como você. E é exatamente isso que te torna tão especial e tão único. Então, não se compare. Viva a sua trajetória. Viva os seus estudos. Entendeu? Se fulano está indo muito bem ou está indo muito mal. Não tem problema. Foca no seu. Faça o seu. Porque no fim das contas, ninguém vai viver a sua vida. E ninguém vai estar lá para sentir toda aquela alegria na hora que você vê o seu nome lá na lista de aprovados. Porque eu não tenho dúvidas que você vai ver. No fim das contas, a lição que eu quero que vocês tirem desse vídeo. É que eu não estou chegando aqui e te dizendo para não ter medo. Para não ficar ansioso. Para não ficar estressado. Até porque esses são sentimentos completamente normais. Você vai sentir isso de uma forma ou de outra. Se você quer passar, se esse é o seu sonho. Meio que não tem como evitar eles. Porém, tudo vai depender de como você vai lidar com isso. Se você vai deixar a sua ansiedade falar mais alto. E vai deixar ela dificultar mais ainda o seu caminho. Ou se você vai acabar usando isso para uma coisa boa. Para facilitar. Ao invés de você ficar ansioso com a prova e com tudo que pode dar errado. Você fica ansioso com a sua aprovação. E como vai ser maravilhoso passar por tudo isso. Como você quer que isso aconteça logo. Que você seja aprovado logo. Que você dê a notícia para a sua família. E seja muito feliz. Ao invés de você ficar pensando no número de inscritos do Enem. Se está maior ou menor esse ano. Se vai ser mais fácil e mais difícil passar. Inclusive, foi o vídeo da semana passada também. Você pensar que você é único. Ou seja, você tem algo que ninguém tem. E isso pode ser incrível. Pode ser um facilitador top na sua jornada. Usem e abusem dessas dicas. Porque eu tenho certeza que elas funcionam. E olha só. Eu quero ver todo mundo aqui muito bem preparado. Não quero ver ninguém dificultando a própria trajetória com os vestibulares. Tá legal? Acreditem em si mesmos. Porque eu acredito muito em vocês. Quero ver todo mundo sendo aprovado com muita facilidade. Sem ter que sofrer muito para conseguir isso. Como eu sofri. E vocês não vão passar por isso. Em nome de Jesus, amém. Então gente. Esse foi o vídeo. Muito, muito obrigada por ver você que assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu like. Que me ajuda demais a levar esse vídeo e o canal para mais e mais pessoas. Já se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações. Vem fazer parte dessa família linda que a gente está construindo. E eu sempre gosto de deixar claro que eu vou continuar ajudando vocês no que eu puder. Nessa trajetória com os vestibulares para facilitar a trajetória de vocês. Mas também daqui a um tempo, daqui a uns meses, eu estou me mudando para uma cidade grande. Eu estou visitado para começar a faculdade. E eu vou levar vocês comigo em cada passo dessa mudança. Como que vai funcionar o início das aulas. Tudo, tudo, tudo que vocês precisam saber. Deixa aqui nos comentários se você gostou do vídeo. O que você achou. Que vídeo você gostaria que eu gravasse. Também quero deixar claro que as minhas outras redes sociais estão abertas para qualquer ajuda que vocês precisarem. Não precisa ter vergonha. É só me mandar uma mensagem por lá. Muito, muito obrigada para você que assistiu até aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.